Fala galera! Pois é, eu, Jaque, a do Pó Pará com Pó, estou aqui no MyuPix, né? Esse evento massa que aconteceu, está acontecendo, a gente está curtindo muito. Hoje a entrevista com o pessoal do Grande Bosta, né? E eu, aqui é só grandes ideias. Bom, meu trabalho começou desde lá na adolescência, a gente trabalhando com música, né? Trazendo mensagens bacanas para a galera. Eu resolvi profissionalizar alguma coisa, há dois anos lancei o meu primeiro CD, que tem a música Pó Pará com Pó. Estou divulgando por todo o Brasil, porque agora, em novembro do ano passado, um vídeo meu explodiu na internet, né? Muita gente começou a conhecer e eu estou por aí, estou na área, né? Já que está na área, divulgando muita coisa. Então, quero agradecer a toda a produção da revista PIX por abrir esse espaço, né? Para nós que estamos começando a carreira, para todo esse pessoal que faz a internet hoje, né? Esse evento dedicado para a internet e para os internados. Um grande abraço para todos vocês. Curtam a Pó Pará com Pó. Viu? Até pelo meu site, que é o www.jacke.com.br. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.